Bom dia, professora. Meu nome é Samuel. Professora, boa parte da sociedade da mídia se utiliza de palavras e expressões equivocadas para designar alguém com deficiência, tais como portadores de deficiência, portadores de necessidades especiais, deficientes. Como esses termos podem reforçar o preconceito e a segregação e qual a terminologia correta na ótica da cidadania e da inclusão social? Bem, essa questão da terminologia usada para a pessoa com deficiência foi uma evolução. Da mesma forma que nós conversamos, já falando sobre a evolução de como a sociedade trata a pessoa com deficiência, com o passar dos anos, nós temos também uma evolução nessa terminologia. Então, durante muito tempo se falou em pessoa portadora de deficiência. Hoje se sabe que esse termo não é o termo que deve ser utilizado, porque isso denota que a pessoa está portando algo. Eu estou portando uma bolsa e eu posso deixar essa bolsa aqui do lado, ou eu estou portando um vírus, o vírus de HIV. Então, fica com a conotação que não é, não tem, não está pautado nos pilares da inclusão. Então, um marco legal que a gente tem no registro da terminologia é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, nós temos esse documento, não sei se vocês tiveram ou podem ter acesso até pela internet. É um documento que deve ser sempre citado e deve ser estudado pela pessoa que quer se apoderar dessa temática da pessoa com deficiência. E essa convenção, ela é um documento da ONU e ela traz alguns dos pilares e definições nessa área. Então, nesse documento, ela traz sim a definição da terminologia que devemos utilizar. Então, hoje nós devemos falar o termo pessoa com deficiência. E vamos entender por quê, né? Antes de eu falar que eu tenho uma deficiência, eu vou falar que eu sou uma pessoa, eu sou um sujeito, eu sou igual a qualquer outro, né? Mas eu sou uma pessoa que tem uma particularidade e por isso eu digo que é uma pessoa com deficiência, certo? Então, essa é a terminologia correta. E é muito importante vocês da área de jornalismo, né? Terem ciência dessa terminologia e utilizarem efetivamente no dia a dia de vocês. Porque apesar dessa lei existir, né? De a regulamentação, da prática, das pessoas que conversarem sobre isso, quando há esses encontros sobre acessibilidade, ainda perdura a utilização de termos indevidos. Então, eu acho muito útil poder estar aqui hoje, né? Esclarecendo para vocês e saber que a partir de hoje, né? Nós todos vamos utilizar o termo pessoas com deficiência.